A história que aqui está nesta terra é o dos tapetes. Não há outra história. A tradição é à mão. Quando for à máquina já não tem o valor que tem, não é? Estamos no Val das Flores, em Arraiolos, e mais concretamente no Convento dos Lóios, que remonta ao século XIV. A Vila da Arraiolos é essencialmente conhecida pelos seus tapetes. É grande ícone, para além de outras edificações históricas. É dos raros castelos a nível mundial com uma planta circular. É o gosto muito de trabalhar e comer daquilo que é produto. A nossa gastronomia que tem séculos e séculos de história, aliás, a base da origem da gastronomia alentejana está no povo árabe. Já não falando dos romanos e todas as outras civilizações que passaram aqui. Os ovos mexidos com os parques, que é obrigatório. Na altura dos parques bravos, são feitos com os parques bravos. Quando não existe, são feitos com os parques verdes normais. Um dos pratos mais icónicos foi os lombinhos de borrigo. É um ícone, praticamente, desta unidade. E as famosas migas, neste caso as migas de tomate com os grelos salteados. Faço o pão às fatinhas, metes numa sertã própria, dentro de um chizinho de azeite e, olha, fico ali que é uma maravilha. Primeiramente no Alentejo, a gastronomia é tão rica, com base em meia dúzia de produtos, as ervas aromáticas, o pão, o borrego, o porco e o azeite, é a base da origem da gastronomia alentejana. Um cliente que faça um itinerário pelo Alentejo, consegue perceber a parte cultural, não só gastronómica, mas também em termos de vivência dos povos que têm habitado nesta região. A CIDADE NO BRASIL